Continua sem identificação, o paciente encaminhado via transferência de um hospital em Caratinga para uma unidade hospitalar em Ipatinga. Ele deu entrada no hospital do Vale do Aço, na última terça-feira, dia 24. É a Gisele Ferreira quem vai contar detalhes desse caso pra gente, Gisele. Nico, o paciente encontra-se internado no hospital Márcio Cunha, aqui em Ipatinga, sem identificação. E conforme as informações enviadas pela assessoria de comunicação da Fundação São Francisco Xavier, as características deste paciente é do sexo masculino, aproximadamente 33 anos, negro, magro, cabelo curto, preto, calvo, aproximadamente 1,70m de altura, com várias tatuagens pelo corpo. A informação do hospital Márcio Cunha, aqui de Ipatinga, é porque no dia 24 de outubro, o hospital acabou recebendo este paciente que foi transferido do hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Quem tiver mais informações sobre algum familiar que possa identificar este paciente que está internado, pode entrar em contato pelo telefone 3830 5027. Eu vou repetir, Nico, 3830 5027. Eu volto com você. É, exatamente pra quem, algum familiar, né, Gisele, que sentiu falta de alguém aí, às vezes a pessoa trabalha viajando, não deu notícia, só tem um tempão que eu não consigo falar com fulano, então, não custa nada, né, tomara que não seja, né, seu parente, mas, é, que seja identificado o quanto antes, né, aí isso é importante.